Casa, que está sempre aí na torcida junto com a gente, lotando a nossa arquibancada, fica aqui, né? Sempre num oferecimento de pico ruxo. Foi uma vitória fácil, mas que não pareceu fácil pra quem viu o jogo. 4x1 foi o placar no Vera Rio que garantiu o 100% de aproveitamento colorado em todos os jogos na nova velha casa. Destaque pra Alex, que depois que o Vidarte reclamou dele, foi lá, resolveu buscar a bola que estava escondida e aí mostrou a importância dele no Inter. 25 mil pessoas deram um até logo para o Vera Rio. Pra quem ficou quase mais de dois anos aí sem o nosso estádio, agora dois meses, dois meses e meio, não vai ser tanta diferença assim. Também para dois jogadores, Arangues, que fica à disposição da seleção chilena, e Gilberto, que vai para a seleção brasileira sub-21. E nada melhor que sair por cima. O Inter não tomou conhecimento do time misto do Cuiabá. O Colorado tentou uma, duas, três, até que na quarta vez acertou. Aos 23 minutos, Alex recebeu o belo lançamento de Rafael Moura e abriu o placar. O gol acordou o time de Mato Grosso, que se soltou na partida. O Cuiabá quase empatou no final do primeiro tempo. Luiz Eduardo desviou e Dida salvou o gol de empate. No segundo tempo, o Inter não demorou para ampliar o placar. Aos nove minutos, Rafael Moura cabeceou depois do belo cruzamento de Arangues. O Colorado não baixou o ritmo e nos minutos finais definiu a partida. Fez 3 a 0 com Alex novamente, aos 41 minutos, em mais um passe de Arangues. Aos 44 minutos, Fabrício fez o quarto gol, cabeçada na primeira trave depois da cobrança de escanteio. Aos 45, Cuiabá conseguiu o gol de honra com Alain Popó e um toquezinho por cima de Dida. Muito jogo que a gente realmente não vai jogar no mesmo nível o tempo todo, né? Então a gente tem que ser melhor pelo menos com o adversário em dois terços dele. É o que a gente vem fazendo nessa crescente. A gente tem que ter muita atenção, muita humildade e entrar ligado. Porque a gente realmente, marcando em cima, pressionando, tem nos tornado invicto e líder do campeonato. E assim a gente tem que manter. Porque numa desatenção a gente pode perder um jogo e na seguinte empatar e aí volta o temor de 2012, 2013. Com o placar elástico, o Inter agora aguarda o adversário da terceira fase da Copa do Brasil, que sai entre Ceará e Chapecoense. Mas isso só depois da Copa do Mundo. Aliás, o Beirahil agora só respira mundial. Mas calma, torcedor. Não é despedida. E sim até breve. E o Ceará, a vida arte, dá um oi lá pro pessoal de casa, venceu a Chapecoense ontem fora por 2x1. Eu vi que eu tô enquadrado já ali, eu tava meio fora de forma aqui e tal, tentando... Foi 2x1, né? 2x1 fora de casa pro Ceará. O que tudo indica vai dar Ceará então na próxima fase só, depois da Copa. Queria saber se tu sentiu a mesma coisa que eu? Porque parecia que os jogadores do Inter ontem, estavam até meio constrangidos de comemorar de tão ganho já tava esse jogo. É, porque o presidente disse que talvez nem fosse no campo. Ele acabou indo no campo, né? Vendo o jogo. E houve alguns que foram poupados. Porque a equipe do Cuiabá até acho que teve estratégia, né? Algo que, por exemplo... Não entregou ao ouro tão fácil como se esperava. E eles estavam... Não, no jogo, estratégia, assim, fizeram uma boa retranca no início ali, protegeram bastante. Mas de definirem o que é mais importante pra eles. Tem noção do passo, né? Eu não posso... Meu avô dizia, o velho Leonardo Tortrop, né? Pai da minha mãe, que não pode se dar o passo maior que as pernas. Então, o Cuiabá sabe que a bolinha dele é pra ser C. Só que, às vezes, se tu não arrisca, tu não dá o passo maior. Não petisca. Não petisca mesmo. Aí a minha avó pode falar. Tu vai ser sempre do tamanho que tu te acha que tu era. Tu nunca vai crescer. Eu acho que o Cuiabá deveria um respeito ao torcedor. E deveria jogar para ganhar, sim. Ah, certo. Não tô. Não fica braba comigo. Não fica fechado. Não tô braba. Mas eu quero dizer que, na minha opinião, houve estratégia. Se tu concordas ou não com o que fez o Cuiabá, eles acharam que, pra eles, é mais importante hoje a Série C do que disputar uma partida pela Copa do Brasil contra o Internacional. Sabiam que, mesmo que jogassem, iam perder motivados. É. Bom, e não pense que o placar elástico agradou a Bel, não, viu? Teve puxão de orelhas no intervalo, principalmente temendo a teoria dos 20 minutos finais. E o segundo tempo, perfeito. Fez os gols. Não é um ataque 100% da defesa 50. A defesa não deu a mínima chance ao adversário. Talvez, no último lance do jogo, sofreu um contra-ataque, o cara foi ferido e fez o gol. Só que eu pedi pra ele, dei a bronca, claro, no intervalo, mas o que eu pedi é que não ficasse aquela impressão dos últimos 20 minutos. E a impressão ficou, foi muito boa. O que tu acha que mais assustou a Bel? É, deu uma desconcentrada, num certo momento ali, né? Depois que fez o primeiro gol internacional, meio que desconcentrou. Agora, impressionante, tá jogando o Williams também, né? O volante do internacional, o Alex. Puxa vida. Viu o que tu faz? É, eu não sei se eu, mas... São bons jogadores que não estavam, talvez, bem distribuídos. E agora... O Williams é obra do Abelão, que quando chegou, ano passado, no final do ano, no Beira-Rio, perguntaram pra ele qual era o jogador pra ele fundamental na equipe do Inter. Todo mundo imaginava que ele responderia o Sanda, Alessandro, né? E ele respondeu o Williams, tá aí comprovando isso. O Williams é mais 10, não foi assim que ele falou? É, pra ele era o Williams e mais 10. Bom, agora tudo é brasileirão. A quinta rodada começou ontem, com o Goiás vencendo o Botafogo, encostando no Inter na liderança. A Vidarte tem o mesmo número de pontos, mas ainda está atrás nos critérios. Mostra pra gente os gols. Pelo saldo de gols, né? Tem aí na tela aí? Olha o gol do... Esse jogo foi em juiz de fora. 1 a 0 pro time do Goiás, o gol do Ramon. Aquele Ramon ex-grêmio que o Mano Menezes adorava, ele mesmo. Segue no Goiás, já está lá há um bom tempo, fez o primeiro gol. Agora, olha a participação dele nesse segundo gol, Vidarte. Esse é do Danilo, não é? Grande Danilo. É bom esse Danilo, né? 2 a 0. Mas foi o Goiás. Tem certeza que esse Ramon é o mesmo? É o mesmo Ramon, tenho certeza absoluta. Inclusive, ano passado, quando eu fui fazer o Débora Futebol Clube com o Walter, na concentração, encontrei o Ramon, conversei com ele, é ele mesmo. É o Ramon que jogava no Grêmio, que o Mano Menezes adorava. Bonito esse gol, calcanhar, né? Foi um belo gol. Bom, o Grêmio está assim, com a calculadora na mão, ainda restam cinco jogos antes da parada pra Copa, e os três pontos de diferença pros líderes aumentam a certeza do grupo de que é possível, sim, encerrar essa primeira etapa da competição entre os primeiros colocados. Aí, Vidarte, te convido pra olhar os confrontos. Os próximos jogos do Grêmio na competição até a Copa, domingo tem o Fluminense, né, na arena. Parada dura, eu colocaria a coluna do meio. Ó, a bolinha ali indica um adversário direto, porque o Fluminense está acima do Grêmio na tabela, né? Depois vem o Botafogo, que não tá tão bem. Aí o Grêmio ganha. Mas aí é o que tá, os mesmos três pontos que separam o Grêmio dos líderes separam o Botafogo do Grêmio. Então, se o Grêmio acha que pode, o Botafogo pode achar que pode também. Aí tem o São Paulo, que vem logo atrás do Grêmio na tabela. O Grêmio perde, aí o Grêmio perde. Um pontinho a menos, você tá fazendo os cálculos. Tô. E o Esporte, que tá à frente do Grêmio na tabela, também fora de casa. O Grêmio empata. Encerra essa participação contra o Palmeiras, time do nosso chefe Danilo, dia 21 de junho. O Grêmio ganha. Então, o Grêmio vai fazer oito pontos nesses jogos, me cobrem. Oito pontos? Oito pontos. Mas daí, tu acha que dá pra ficar entre os líderes? Não. Não vai ficar entre os líderes. Então, tu não acredita que o Grêmio fique entre os líderes. Tu vai ficar, tu quer dizer, no primeiro lugar? Não, entre os primeiros. Ah, não, aí sim. Se fizer oito pontos, estará entre os quatro, cinco, ficará por ali. Mas não o primeiro lugar, onde está o Inter hoje. Tu acha que, então, não tem chance. Liderando do campeonato? Ah, ah. Bom, ontem nós perdemos a companhia de uma figuraça, né? Eu, pelo menos, sou fã da simpatia, da competência, é claro, desse guri. Sei que ele vai longe. O Endel Vida Arte pediu a palavra pra se despedir. Olha o que ele disse. Ah, acho que eu queria me despedir mesmo no jogo na arena, diante do torcedor, diante da torcida que me abraçou, que sempre me apoiou, que nos momentos ruins me deram força nos jogos. E, infelizmente, não consegui encerrar jogando na arena. Mas hoje eu pedi pro JP, nosso assessor, pro Rui, pra eu me despedir da torcida, deixar um até logo, porque logo, logo eu vou estar voltando pra vestir a camisa do Grêmio, como eu falei, e quero retornar e conseguir os títulos que eu não consegui nessa primeira passagem. Eu vou dizer que fico triste, porque eu sou a defensora dos jogadores que são sinceros em suas palavras, que eles têm aquela ingenuidade ainda, que eles não se preocupam, né? Ah, vou falar politicamente correto. E o Endel é um deles, Vida Arte. Perdemos o Endel. Bom garoto, bom jogador também do Grêmio, ótimo jogador, eu diria, um dos responsáveis pela mudança do Grêmio, eu sempre digo isso, ao lado do Luan, que deu uma decaída, e eu não acho que o raio caia três vezes nos mesmos lugares, não é? Tu achas que pode acontecer Alex Telles, o Endel, e agora Breno ou Marquinhos? Acho que fico na... O Marquinhos não é da base, né? O Marquinhos é uma nova aposta. Tá, mas todos eles vieram como contratados. É. E o Grêmio acertou em dois. Tem razão. Tu achas que o raio vai cair na terceira vez no mesmo lugar? Eu fico na torcida que caia, porque acho que essa meninada aí precisa pedir passagem, eu sou mais a favor de apostar e dar chance agorizada que tá surgindo, do que toda vez tô apostar naqueles medalhões, que às vezes, muitas vezes já tão até no fim da carreira, vem pra cá ganhando um dinheirão, já não tem mais objetivo algum, e chega aqui com credenciais que muitas vezes nem estão mais com aquela bola toda. Concordo contigo. Não, eu prefiro que... Não, eu acredito. Concordo contigo. O que eu não... É raro. Bota a música de milagre aí, Douglas, por favor. Bota a música de milagre. Tem música de milagre. Por favor, a música de milagre. Mas o que eu quero te dizer é que é lamentável, né? Tu vê, o Alex Telles não ficou dois anos no Grêmio, esse menino aí não ficou um ano no Grêmio. Então, olha a situação do futebol, né? Especialmente do Grêmio, que tá num momento complicadíssimo financeiro, que os jogadores chegam e já vão embora. É, isso aí é lamentável mesmo. Infelizmente, um clube como o Grêmio deveria formar mais novos jogadores prontos pra entrar e ficar, e ter cofres pra manter isso. O aluno pedindo passagem, não entrem nesse papo... Fecha aqui, Grissuti, por favor. Não entrem nesse papo que o Grêmio tá comprando a arena, que tá muito próximo, tem um banco. Não tenha esse papo por enquanto. Até o Grêmio pode comprar a arena, mas vai levar um ou dois anos pra isso acontecer ainda. Fecha aqui agora, Ernesto. Aqui em mim, ó, a seguir tem os possíveis nomes que podem chegar pra dupla Grenal na janela do meio do ano. Quem é o lateral direito, Matias Rodrigues, que interessa o Grêmio. E o Inter tem mais um jogador na mira? Daqui a pouquinho o Vidal te conta pra gente. E ainda tem uma comemoração inusitada na final da Liga Europa entre Sevilha e Benfica.